E olha que doida a conexão, quando eu viralizei imitando Cebolinha, eu fui chamada pra gravar o UTC com os Castro Brothers, que é aquele não pode rir, que a gente fica mais ou menos como a gente tá aqui, contando um monte de piada ruim, e aí a gente não pode dar risada. E aí, numa dessas gravações, o Zé Graça, que é um criador de conteúdo das antigas, também me viu, e ele tava criando um podcast nos estúdios Flow, e me chamou pra participar, e aí eu não sabia o que era direito, cheguei lá pra gravar e tudo mais, e era no mesmo estúdio que o Flow gravava. A gravação foi super legal, foi ao vivo, eu não sabia, eu contei minhas histórias de DJ, que eu falei, cara, o que eu vou falar durante duas horas aqui, contei minhas histórias de DJ, de cantora, contei minha trajetória, imitei, e aí os cortes foram muito bem. E aí, antes de eu sair, eu falei assim, me chama pro Flow, pro pessoal. E aí, ele ficou na cabeça deles, isso daí, passaram uns meses, eu falei, ah, acho que não vão me chamar, mas de boa, continuei fazendo minhas redes sociais há mil. Voltei pro YouTube, né, que era uma plataforma que eu tinha meio que deixado, não tava conseguindo manter, voltei pro YouTube, e aí o Flow me chamou pra ir, pra um episódio. E aí, como a gente tava conversando aqui no off, eu tava lá, ao vivo, fazendo podcast, e eu tinha tido uma sensação de que minha vida ia mudar, um pouco antes de eu ser convidada. Do nada, eu tava caminhando no parque, ao ar livre, pra não pirar. É, mediante a 30 coisas que você faz em uma hora do seu dia. Eu tava caminhando, e aí eu senti uma sensação no meu coração, e eu falei, não é infarto, gente. Graças a Deus, não era infarto. Sabe uma sensação de que alguma coisa vai acontecer? Boa. Sim. Alguma coisa boa, e eu fiz um vídeo, eu gravei. Falei, gente, hoje é dia tal, tal, de 2020, eu estou sentindo que minha vida vai mudar, que eu vou ter um projeto que vai impactar pessoas. Nossa. E que eu vou morar sozinha, eu não sei porque eu tô sentindo isso, mas eu estou sentindo. Você tem esse vídeo? Sim. Gente, precisa botar esse vídeo aí. Eu tenho esse vídeo, tá no meu perfil. Caramba. Eu vou mandar pra vocês colocarem. Tem esse vídeo, e aí eu tive essa sensação, e eu me agarrei a isso, e aí o Flow me chamou, mas eu não linquei isso na hora, porque fazia meses já. E aí eu fui, e no meio do papo, os caras falaram, meu, você se comunica super bem, você tem, que nem você falou, Barbie profissões, multiprofissões, você tem que ter um podcast. O Igor falou, total, tinha que ter um podcast. E aí eu falei, não tem podcast feminino no Brasil, me produzam aí, então, já que vocês estão virando produtora. Gente. É, se olharam assim, por que não? Caramba. E aí, eles nunca mais falaram nada. Mas você usou, você jogou ali, turística. Eu joguei, eu joguei. Então, mais uma dica, cara, quando a oportunidade chega, mostra que você tá pronto, abraça aquilo e fala, cara, me produza, vai com a cara e com a coragem, mas esteja preparado. E aí, três meses depois, ninguém tinha falado nada, a Record me procurou pra fazer um programa de auditório do Geraldo Luiz, e eu seria uma assistente de palco, só que eu não sabia que eu seria, que eu ia trabalhar na TV como uma TV. Sim. Não sabia que eu ia ser a TV na TV. Nossa. O que significa isso? Eu fazia uma personagem chamada Televisinha, que tinha uma cabeça de TV. Então, o Masked Singer Brasil... Foi tirado da Record. Eu corri para que o Masked Singer Brasil pudesse andar. Quando era tudo mato, ela já estava. Então, se me chamassem, eu tô super habituada a ter uma... Eu só via aqui pelos lados, e aí, como eu tinha essa voz robótica, a galera não imaginava que eu tava dentro mesmo da fantasia, e que era eu que falava. Achavam que eu ficava numa cabine lá em cima. Era eu, dançava. Caramba. Então, eu perguntava alguma coisa, eu falava, zero resultados encontrados. Aí eu ficava assim, conta uma fofoca. Aí eu fazia uma piadinha, né? Caraca. Mas, gente, eu tô passada, porque assim, é muito louco saber que você viveu tantas coisas, trabalhou em tantas áreas, em tantos meios diferentes também, em tão pouco tempo. Porque você é uma menina muito nova. Eu falando como se eu estivesse 38 anos. Somos muito novas. Somos muito novas. E é aquilo que eu vejo, principalmente pra nossa vida, né? Que a gente não... Pelo menos eu, né? Eu não nasci numa família rica. Então, eu sempre me cobrei muito dar certo. Então, eu arrisquei. Eu trabalhava de feirante. Eu já fui estagiária numa clínica. Meu salário era 200 reais por mês. Nossa. E eu sobrevivi com aquilo. Eu já fui feirante independente também. Eu vinha pro Brás. Todo domingo, comprar roupa pra vender. Então, assim, eu tinha essa responsabilidade de fazer dar certo. Eu queria proporcionar uma qualidade de vida melhor pra minha família. Meu sonho sempre foi tirar minha mãe do trabalho das ruas, porque eu via o quão difícil era. E eu me cobrava muito. Eu falava, cara, eu preciso fazer mais. Eu preciso dar certo. E isso, por muito tempo, foi uma cobrança ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu me agradeço. Eu me agradeço por ter me cobrado tanto, porque foi isso que me fez dar certo. A insistência, né? Porque a insistência, ela veio recorrente da cobrança. Então, foi exatamente isso que você falou. Todas as oportunidades que chegaram até você, você abraçou, você aceitou. Mas é aquilo. É a oportunidade de chegar e você estar preparada pra aquilo. É, a gente tem uma frase que a gente costuma falar no Vênus, que é, que a sorte te encontra trabalhando. Perfeito. Eu já ouvi essa frase. Né? Eu já ouvi essa frase. Cara, muito louco isso. Nós somos amigas de outras vidas. Sabe quem disse isso? Quem? Beyoncé. Mentira. Então, pode entrar. Não, mentira. Gente. Mentira. Eu não sei quem foi, mas a gente usa muito essa frase. É, eu já ouvi essa frase, mas... O editor coloca umas aspas, assim, e bota o autor. Então, falando pra essa câmera aqui, sorte é quando a oportunidade chega e você está preparado para ela. Patrícia Lispector, vem comigo. Pode fazer mais. É isso, é isso. E é exatamente isso, porque eu lembro que em 2021... Tudo bom? Eu sou péssima com datas. Eu fui convidada pra estar no Rede BBB como convidada, assim, pra comentar sobre o programa, né? Ai, vem aqui Patrícia, influenciadora, não sei o que e tal. Na época, gente, ninguém sabe disso. Inclusive, toda equipe, um beijo, preciso confessar. Eu não assistia tanto aquela edição, mas eu via ali por alto e tudo mais, eu acompanhava muito pelas redes sociais, mas eu sabia o que estava acontecendo, não estava antenada. E aí, eles me chamaram do nada pra ir. Aí, eu fui, comentei sobre o programa e tal, e antes de finalizar tudo, eu falei, Boninho, me contrata? Olha aí! E ele me contratou, gente! Olha aí! Eu fiz o BBB esse ano, eu fiz o Rede BBB. Então, é exatamente isso. Se ele tivesse me ligado e eu não tivesse tido, primeiro, a experiência da TV, porque isso é muito importante, você ter experiência, você buscar oportunidade de você lidar com aquilo que você quer, é super importante. E se eu não tivesse preparado, eu ia falar, ai meu Deus, não dá pra mim, eu tô todo mundo cagando. Você ia tremer na base. Exato. É, então... Exato. E aí, voltando só o negócio do flow, que eles ficaram assim, silêncio total, e eu comecei a trampar na Record, eles me mandaram uma mensagem, escolhe a cor da sua cortina. Nossa! Ai, eu, meu Deus, vai rolar, vai acontecer. Caramba, assim do nada. O primeiro videocast feminino do Brasil. A gente tinha que correr com as coisas porque o cenário tava crescendo muito, então alguém poderia fazer. Sim. E aí, eu conheci a Cris, Paiva, pro projeto. A gente se conheceu pro projeto, e no dia 26 de janeiro de 2021, começou Vênus, então estamos aí há dois anos e alguns meses. Sim. E com 500 episódios, e super felizes é hoje o projeto da minha vida, eu me dedico mil por cento a ele. Hoje a gente é sócia dona do produto, né? Vênus. Então, toda essa parte burocrática de decisões, que a galera não imagina isso, mas é legal falar, aproveitando que eu tô aqui no podcast do Banco Pã, que a gente cuida de toda essa parte. Tem uma equipe, sim, mas a gente, cada parte burocrática e tomada de decisões do Vênus, eu e a Cris fazemos parte. Mas assim, como que é pra você lidar com essa burocracia? Porque como você disse, é você e a Cris. E tem muita gente que tem, por exemplo, trauma de sócio, trauma de outra pessoa, dividindo ali a mesma função. Como que é pra vocês organizar isso sem surtar, né? Como eu e a Cris trabalhamos muito parecido, a gente geralmente toma as mesmas decisões em relação a investimento, em relação a decisão de trabalho mesmo. E eu, pessoalmente, eu fico meio maluca com essas coisas, porque parece que a vida não te prepara pra dar certo. E aí, quando dá certo, é um monte, é um furacão que te engole e isso é NPJ, e a empresa, e o imposto, e é isso, e aquilo, e o contrato, e a gente fica maluco. Mas eu tenho uma dificuldade em delegar. Então, como eu pego tudo isso pra mim, às vezes eu esqueço de uma coisa ou de outra. Eu posso tatuar essa frase, que a vida não te prepara pra dar certo? Eu tô pensando sinceramente. Pode. A gente tem outra frase, que é a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Gente, mas isso é real. A vida não te prepara pra dar certo. Não. Se você que está escutando esse podcast, você já está sendo mais preparado do que a vida nos preparou.